Música Veja, hoje é sem microfone Hoje tem plateia Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no meu canal Hoje, primeiro treino de perna dos 30 dias né 30 dias começou ontem, então temos que se agilizar Agora a gente tem 29 dias pra meter o cheio Tô com 70 quilos Eu não mostrei a pesagem no vídeo pra vocês Bom, galera que tá acompanhando os 30 dias aí Vai ver hoje o meu peso, vou na academia agora treinar perna E é claro, se vocês quiserem que eu traga algum treino de perna Nesses 30 dias em casa, eu vou trazer sim Mas vocês têm que pedir pra isso Porque como eu falei pra vocês, treino de perna vai ser na academia Eu expliquei isso no primeiro vídeo, onde eu dou início aos 30 dias Eu vou deixar aqui no cardzinho, tá aparecendo Quando acabar esse vídeo vocês vão lá e ver E, bom, vamos pra academia Vamos suplementar agora Pra gente não catabolizar no treino E aí, a gente mete o treinão de perna Oi? Então, hoje vai ser um treino um pouco mais focado nos glúteos Mano, porque eu tô esculpindo o meu corpo Quando eu vejo algum defeito, velho É ali que a gente já vai melhorando Eu hoje, quando eu me olho no espelho Eu não vejo a perfeição ainda Tô em busca da perfeição né Eu quero ter um shape assimétrico O shape vai ficar bala Mas pra isso a gente precisa ficar sempre analisando E sempre melhorando o que a gente quer É uma dica que eu dou pra vocês Sempre se olhem no espelho Vê o que dá pra melhorar E aí você começa a mexer nisso Bom, vou tomar um hipercalórico E aí sim a gente vai pra academia né Porque almocei faz duas horas Mas vamos botar um carbo pra dentro E aí vamos pra academia Sempre gosto de estar mostrando pra vocês o que eu tomo Tô com um whey da Growth Creatina também, já tomei hoje da Growth E agora é o hipercalórico né Que também tá acabando Já tenho que pegar mais um na minha cota E caso vocês queiram Qualquer suplemento da Growth O link da loja vai tá aqui na descrição E lembre-se Use meu cupom lá no site Que assim vocês Além de tá me ajudando Vocês vão ganhar um descontão na compra Fechou? Vamos pra academia Tchau 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 Agora pega a visão do que eu vou fazer Agachamento Só que eu não vou fazer com as pernas bem afastadas Vou fazer bem junto Porque eu tava vendo Tava pesquisando Quando a gente faz com as pernas bem juntas Assim Pega mais essa região aqui Lateral do quadríceps E eu quero evoluir muito essa área Então Observa aí Que é só juntar as pernas aí Agachar normal E cara Já vai dar um ênfase fodido Bem na lateral da sua coxa Fechou? Acompanha 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 Cara, eu nem ia gravar o vídeo de hoje, tá? Eu nem tô com muita vontade Não tô muito bem de cabeça, isso acontece, tá? Durante os 30 dias vocês vão sentir muito isso Vai vir muita ideia ruim na cabeça de vocês Pra tentar fazer vocês pararem Continuar o projeto 30 dias Só que, cara, eu tô aqui Pra sempre fazer vocês pensar um pouco, tá? Porque você deixando de fazer as coisas um dia, dois dias Pode ter certeza que já vai atrasar pra cacete a sua evolução E mesmo assim, hoje eu vim treinar a perna Porque eu tô um tempo sem treinar a perna E a minha perna tá de grilo, cara A perna tá foda Pegando menos peso, dá uma desmotivação Mas eu sei que é porque eu tô um tempo sem treinar E não filmei tudo pra vocês ali do meu treino de perna Teve panturrilha no final também E eu tô fazendo mais esse vlog Pra filmar pra vocês o primeiro treino de perna dos 30 dias na academia E hoje de noite Mas depois, na verdade Eu quero fazer um treino de tríceps E é lógico que vai ser em casa Não vai ser na academia Porque os 30 dias é treinando em casa E aquela coisa Caso vocês queiram que eu traga um treino de perna em casa Deixem nos comentários, pai Que daí eu trago pra vocês O foda é que agora eu vou ter que falar com esse sol na minha cara Mas antes de finalizar esse vídeo Eu quero falar uma parada muito importante pra vocês que estão me assistindo Eu quero mudar a metodologia de treino que eu aplico nos treinos E por quê? Cara, eu tô fazendo há muito tempo essa mesma metodologia E eu quero dar uma diferenciada pra não estagnar, certo? Mas eu vou passar pra vocês antes de eu começar a trocar Funciona mais ou menos assim Como vocês viram aí no vídeo Eu não mostrei todas as séries Mas eu sempre costumo fazer de 4 a 6 séries Pra fadigar bem o músculo As repetições eu faço sempre até quase a fadiga máxima E cara, eu não consigo sair de tal exercício Sem aquela dor de determinado músculo Que eu uso naquela máquina Ou qualquer outro exercício Então, sempre quando você fazer qualquer exercício Tenta ir até a falha Até a falha Só para de fazer aquele exercício De fazer as séries Quando você sentir bastante o seu músculo Que ele tá quente Que ele tá doendo E aí sim você para e parte pra outro Começa a fazer isso também E é claro Ao longo desses 30 dias Eu vou mostrar várias metodologias de treino Igual eu falei no começo E vamos ver o que é que vai dar Fechou? Tamo junto Se inscreve no canal Deixa o like E é lógico Comenta ideias aqui embaixo Pra gente sempre estar mostrando coisas novas aqui no canal Tamo junto Fiquem com Deus Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON